Olá! Neste vídeo, iremos abordar como usuários externos ao tribunal podem visualizar e assinar documentos no portal PROAD. É importante dizer que, antes de acessar o sistema, o usuário externo precisa ter seu cadastro concluído. Para conhecer o passo-a-passo, acesse o vídeo específico. Após o servidor do TRT2 compartilhar um documento, será automaticamente enviado um alerta ao usuário externo por e-mail. Aqui está um exemplo do e-mail recebido. O assunto da mensagem varia conforme o tipo de compartilhamento. PROAD convite para assinar ou PROAD convite para visualizar. A mensagem contém o nome da unidade ou responsável pelo processo que compartilhou o documento, o link para o portal PROAD, o nome do documento. E pode conter também uma mensagem adicional com mais informações ou orientações, a critério do servidor que fez o compartilhamento. No campo usuário, utilize seu CPF sem pontos ou traços. Em senha, sua senha de acesso, definida no momento de conclusão do cadastro. Após acessar o portal PROAD, será exibida a tela Documentos Compartilhados Comigo, em que serão listados todos os documentos e respectivas informações. Número do processo e do documento. Descrição, data de compartilhamento e data limite, até quando estará disponível, se houver. E este ícone, nos casos de documentos que devem ser assinados. Nesta tela, será possível visualizar o documento, clicando no link na coluna Descrição. Caso o documento deva ser assinado, clique no ícone. Surgirá essa janela. Como estou num ambiente de testes e um usuário externo fictício, só é possível assinar utilizando a assinatura eletrônica. No caso real, só será possível assinar o documento utilizando o certificado digital. Outro caminho para consultar os documentos compartilhados, é a opção Consultar Meus Processos, no menu lateral. Nesta tela, serão listados todos os processos e que o usuário externo está cadastrado como participante. Clique sobre o número do processo. Serão exibidas as principais informações do processo, assunto, autor e situação atual. Clique em Documentos. Serão listados apenas os documentos do processo que estão compartilhados com o usuário ou aqueles do tipo livre na web. Note que o processo possui outros documentos que estão disponíveis apenas para usuários internos do TRT. Para visualizar o documento, clique neste ícone na coluna Ação. Para assinar, clique neste outro ícone e assine com seu certificado digital. Global sharing marketing Airbnb. Cultural access GBoot. Pército Terra. Pró zoning. Coraza. Obrigado.